Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta de Verão. Nós estamos em pleno verão, então estamos fazendo uma programação um pouco diferente da normal. Nós vamos continuar tratando aqui dos nossos direitos. Nós temos direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Somente os assuntos que nós tratamos diariamente aqui, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das seis horas. Hoje nós estamos fazendo um pouco diferente, porque desde que começou o ano, a gente está tratando de fazer o programa um pouco diferente do que normalmente faz. Tá bem? Eu tenho o prazer de receber hoje, antes eu gostaria de explicar para vocês o seguinte. Eu já ia anunciar o nosso convidado, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Quero dizer para vocês que se você tem uma página no Facebook, você pode assistir o nosso programa ao vivo. E é só entrar nesse endereço que está aí. Você assiste no Facebook tranquilamente, de qualquer maneira. Se você quer assistir no YouTube, também pode assistir, porque o endereço também está aí na tela. Agora, se você tem alguma dúvida a respeito do que foi dito aqui, da resposta que você recebeu, você pode conferir amanhã, às sete e meia da manhã, quando nós estaremos reprisando o consumidor em pauta de hoje. Tá bem? Então, como eu disse, hoje é um pouco diferente, porque nós estamos tratando de nosso consumidor em pauta de verão. Bom, eu vou falar sobre direito comercial. E quem está aqui comigo é o Jackson Soares, que é diretor de investimentos do Fortus Group. Boa noite, Jackson. Tudo bem com você? Boa noite, Machado. Normalmente é um privilégio estar participando aqui com você nesse programa e trazendo informações relevantes para a nossa comunidade. Eu tenho um tema aqui que me foi passado, que será o tema principal do nosso programa de hoje. Impacto da inflação nos investimentos. É o tema que o Jackson vai tratar, ele que é diretor de investimentos do Fortus Group. Jackson, os investimentos sofreram muito no impacto da inflação no ano que passou? É um tema bem importante, Machado, de tratarmos, né? Porque, de forma geral, o investidor, ele tem pouca visibilidade de como a inflação atua diretamente nos seus investimentos, né? Nós temos visto aí, pelo menos no ano de 2020, uma queda muito forte da nossa taxa de juros, que ficou em 2%, né, pelo Banco Central, que é uma taxa de juros que baliza as relações de rentabilidade de toda a economia e com uma inflação que acelerou muito no segundo semestre. E isso trouxe o que a gente chama de uma rentabilidade negativa, né? Ou seja, como a inflação superou, ficou bem próximo da meta do Banco Central de 4%, e superou, então, a rentabilidade dos investimentos. Quando a gente faz, da maior parte deles, né, os que são atrelados ao CDI, à Selic, né? Então, teve, sim, um impacto relevante e é sempre importante, quando se pensa numa carteira de investimentos, se pensar em um planejamento e uma proteção para esse impacto da inflação. Então, o que o Jackson quis dizer é o seguinte, me pareceu, pelo menos, se a inflação continuar subindo, os investimentos vão sofrer mais ainda. É isso? Sim, vão sofrer mais. Principalmente porque, como a gente teve uma alta súbita, uma alta rápida da inflação, não houve tempo do ajuste dos juros, conforme a inflação aumenta, o Banco Central tem uma meta que é estabelecida, né, pelo comitê lá, que define a meta central da inflação para que o Banco Central, então, busque ficar dentro dessa meta. Os juros, que é a principal ferramenta para o Banco Central buscar a equalização nessa taxa de juros, conforme a inflação, ela não foi reajustada, a taxa de juros, porque a inflação teve uma alta muito rápida, né. Então, sim, a gente vê os investimentos, principalmente atrelados ao CDI, que geralmente tem uma rentabilidade um pouquinho abaixo do que paga, por exemplo, a taxa Selic, eles tiveram, assim, uma perda real, né, porque os juros real, para esses investimentos a rentabilidade foi negativa, tendo em vista a inflação, que corrói o poder de compra da moeda, ter essa alta explosiva no final do ano, no segundo semestre, que não foi acompanhada pela alta dos juros, que traria a rentabilidade para equalizar esses ganhos, né. Então, eu gostaria de saber o seguinte também, Jackson, nesse momento de alta da inflação, como é que a gente faz para escolher o melhor caminho de investimentos? Existe alguma fórmula, alguma coisa, ou a gente tem que saber o que está fazendo? Tem que procurar um especialista como você. É sempre bom, né, Machado, a gente considerar que existem, sim, bons profissionais no mercado, com todo o conhecimento para fazer essa assessoria, profissionais de instituições sérias, cadastradas no Banco Central, fiscalizadas pela CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários. Então, esses profissionais registrados, então, cadastrados nessas instituições sérias que nós temos, né, eles têm todo o conhecimento de como modelar uma carteira para também estar protegida desses males da inflação, né, correção da rentabilidade ou até mesmo do poder de compra da moeda. Uma forma que nós temos é colocar na carteira desses clientes sempre uma parte dos seus investimentos em títulos que estão atrelados também a ganhos conforme a inflação sobe. Então, nós temos títulos vinculados ao IPCA, né, por exemplo, do Tesouro Direto, que vão pagar a inflação, ou seja, independente de qual valor da inflação no período, ele vai ser rentabilizado por essa inflação e ainda com uma taxa real, né, uma taxa acima da inflação. Então, são títulos que tanto estão disponíveis no Tesouro Direto, como estão disponíveis pela emissão de dívidas de empresas, que também estão lá disponíveis no mercado de capitais e no mercado financeiro para ser acessado pelos clientes. Considerando sempre que esses títulos, eles têm uma flutuação no seu preço ao longo do período e é sempre bom que se considere levar esses títulos até o final, né, o seu período de vencimento, para que esses clientes não ocorram, não ocorram em nenhuma perda por flutuação desse preço ao longo do tempo. Normalmente, no noticiário, nós estamos falando bastante aqui, normalmente os noticiários, na imprensa e as pessoas falam muito em inflação. O que realmente significa o termo inflação, Jackson? Você que é um especialista no assunto. Tá bem. A inflação, ela é uma alta generalizada dos preços, né. Então, o que ocorre? Por algum choque, por exemplo, a gente chama, os economistas colocam como choques na economia, né. Por exemplo, houve uma quebra na safra de algum determinado produto. Então, como tem escassez, a gente considera sempre a lei da oferta e da demanda, como teve escassez desse determinado produto, por exemplo, milho, soja, algum desses produtos, arroz, né. Então, existe uma diminuição na oferta. Isso faz com que a demanda que já existe, né, para ser suprida, então, haja uma alta de preços. E essa alta de preço em um produto, ela pode gerar um efeito em cadeia. Ou então, por exemplo, como nós tivemos agora, em 2020, a alta também da própria moeda, né, do dólar, por exemplo. Tivemos um diferencial cambial muito forte e rápido em relação ao dólar, ao euro. Tudo isso teve impacto na economia. Então, como a indústria acaba comprando muitos subsídios, matéria-prima também, que são de origem de fora, né, por importações, essas matérias-primas foram impactadas e isso se distribuiu na economia através de uma alta de preços. também, pelo fato de estarmos com preços relativamente mais baixos no Brasil para os produtos da alimentação, pelo fato de o dólar subir e o nosso produto ficar mais barato para o resto do mundo, aumenta também as nossas exportações, né, que fica mais atrativo exportar do que vender no mercado interno. Isso também gera uma alta de preços generalizada na economia. E isso é considerado e medido, por exemplo, pelo IPCA, que é um índice que mede essa variação de preços, e também o IGP-N, que mede essa variação de preços, né. Eu gostaria de saber o seguinte, Jacson, toda vez que a minha mulher vai no supermercado, ela chega em casa assim, bah, não dá para aguentar mais essa inflação. O quê? Os preços subiram muito no supermercado, as coisas são muito caras. O que está acontecendo realmente que... Eu acabei de perguntar o que é a inflação, e agora a minha mulher todos os dias chega em casa assim, bah, não dá para ir no supermercado, a inflação está muito alta. É, a inflação é isso, né, é esse aumento generalizado nos preços, né. De forma geral, quando esses preços de determinados produtos aumentam, e se refletem, e existe um efeito em cascata na cabelha produtiva, né, porque se aumenta o preço da matéria-prima, por exemplo, nós vimos a falta de algumas matérias-primas já, também devido ao momento da pandemia que passamos, né. Então, esse aumento de preço devido a essa escassez de matéria-prima, porque a produção inteira diminuiu, né, não só no Brasil, mas os próprios fornecedores da matéria-prima para a indústria, por exemplo, em latados, que nós vimos aí a falta de produtos de matéria-base, por exemplo, alumínio, né. Então, toda essa cadeia acaba sofrendo e chega lá na ponta do supermercado, onde a gente vê diariamente esses preços aumentando. Cada vez que se repõe, ele tem novamente uma recolocação de preços, né, porque está vindo lá do princípio da cadeia, desde lá do fornecimento da matéria-prima e acaba impactando lá no final, no consumidor final. Então, esses efeitos, eles são medidos através desses índices. Como que se compõe esse índice, por exemplo, IPCA? Então, pesquisadores, né, vão até os supermercados e avaliam determinados produtos, né, de uma cesta de produtos e acompanham a variação de preços dessas cestas em vários locais de venda. E essa variação de preços compõe esse índice e se gera um acompanhamento. O nosso índice oficial da inflação no Brasil, pelo qual o Banco Central acompanha, é o IPCA. Então, o IPCA, a gente teve uma alta de... Chegou ali muito próximo da meta de 4%, que é a meta estabelecida pelo Banco Central, para que ele tome algumas atitudes frente aos juros, para que essa inflação reduza, né. Jackson, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rápido mesmo. É só o tempo da gente tomar uma aguinha e voltar. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta, um programa de verão. Nós estamos começando o verão, então estamos começando o ano e estamos começando com um verão, com uma programação totalmente nova, diferente um pouco daquilo que a gente sempre faz aqui no Consumidor em Pauta. Eu hoje estou tratando de direito comercial. E quem está conversando comigo aqui é o diretor de investimentos do Grupo Fortos, que é o Jackson Soares. E ele está falando sobre impacto da inflação nos investimentos. Eu fico até arrepiado um pouco quando começo a falar em inflação. Quando a inflação começa a subir demais, Jackson, a gente começa a ficar com medo. Porque nós já tivemos uma inflação aqui que não acabava mais no Brasil. Depois ela foi contida, contida, contida. E parece que agora está mais ou menos. Então eu gostaria de saber de você, a gente tem que se preocupar muito com isso ou não? É uma preocupação constante. Até porque as políticas do Banco Central, a nossa escolha de política do Banco Central, enfim, de condição da economia, ela é muito baseada nessa questão das taxas e controle das taxas de inflação. Então, por exemplo, quando nós temos uma elevação das taxas de inflação, medida pelos índices de inflação que nós temos, o oficial é o IPCA, nós temos então algumas atitudes que devem ser tomadas pelo Banco Central para que essa inflação seja contida. Então, um dos meios que tem, a principal ferramenta é o aumento dos juros. Só que o aumento dos juros, ele também tem algumas implicações que apesar de melhorar a parte da rentabilidade do investidor, ele também tem um impacto na economia e de certa forma inibir os investimentos, porque esse capital para investimentos é um capital geralmente tomado de empréstimo em instituições financeiras. Então, esse é um equilíbrio muito delicado, né? Entre crescimento e controle da inflação. Então, alguma inflação, ela é sempre desejada, até porque é pela alta dos preços que a gente gera um diferencial de lucro que possibilita que o meio empresarial também consiga realizar o seu lucro para renovar os seus investimentos, renovar o capital, enfim, né? Trazer e fazer a roda da economia girar de alguma forma. O que a gente teve no Brasil foi uma disfunção em relação a uma inflação com os preços muito indexados, então, acabava aumentando, né? Porque os preços acabavam sendo distribuídos em cadeia, em toda a cadeia produtiva aumentava o preço, na ponta final também deveria aumentar o preço, né? E uma falta de credibilidade também das políticas econômicas em garantir uma estabilidade econômica. Isso também ajudava a gerar uma hiperinflação, né? Porque ninguém gostaria de perder. Então, quem conseguia ter alguma reserva que fazia os investimentos lá com rentabilidade diária, né? Que eram corrigidos no overnight, o famoso overnight, conseguia se proteger da inflação. Mas quem tinha só valores para o próprio consumo acabava vendo uma inflação explosiva nos mercados, né? No ponto de venda de varejo das mercadorias, dos produtos. Então, esse é um histórico que nós temos e por isso que a economia brasileira, os investidores, de forma geral, os empresários e a população sempre que está olhando e preocupado com essa questão da inflação. Até porque a inflação é um fator que ele é de geração de desigualdade, né? Enquanto que a deflação, que é o contrário, então uma inflação negativa, se bateria lá justamente no crescimento, a inflação, ela bate principalmente no fator de desigualdade. Quem consegue se proteger dos problemas inflacionários através de investimentos, consegue proteger o seu valor do dinheiro no tempo. Quem não consegue fazer esses investimentos, acaba tendo o seu poder de compra corroído ao longo do tempo. Pois é, exatamente isso que eu ia perguntar para você. Você começou a falar aqui. Existe alguma fórmula, alguma forma, algum jeito de a gente fazer, para quem tem, né, claro, proteger o seu patrimônio dessa tal de inflação? Basicamente, hoje, nós temos na economia, né, e esses títulos são muito procurados, né, principalmente em um período em que se prevê um aquecimento da economia também, ou então algum choque na economia decorrente de algum problema, de alguma crise estrutural e tudo mais, que é a questão, desculpa, conjuntural, né, que é a questão de colocar nas suas carteiras títulos atrelados à inflação. Porque da mesma forma que nós temos os juros da economia, que quando se toma uma dívida, se paga os juros, quando se faz o investimento, você pode ganhar nos juros também. Então, ficar na ponta contrária. Da mesma forma como se tem o valor da moeda corroído pela inflação, também pode-se ter aplicações em que você receba com uma rentabilidade e a inflação. Esses são títulos que hoje, no Tesouro Direto, que é direcionado para a população, né, para a pessoa física, existe o título que chama Tesouro IPCA+, porque esse título vai pagar o IPCA, que é a variação da inflação, mais uma taxa real, porque está acima da inflação, né, que vai rentabilizar esse título. Então, esse título protegeria o investimento da inflação, assim como também, como eu comentei sobre as empresas que emitem títulos também de dívida no mercado, de capitais, elas também emitem títulos que não são esses títulos do Tesouro Direto, são do mercado privado de capitais, esses títulos que também são atrelados ao IPCA e tem mais um valor agregado ali, uma taxa real, e também atrelados ao IGPM, tem mais uma taxa real. Então, esses são os títulos indicados para que o investidor proteja o seu capital, né, o seu investimento da inflação. São os títulos que também são colocados na carteira dos fundos de previdência, porque como são títulos, são fundos de longo prazo, também é interessante que se proteja esse valor no longo prazo, através da correção pela inflação e mais uma taxa real. Bom, o brasileiro tem o costume de ter a sua caderneta de poupança lá, normalmente o brasileiro tem uma poupança lá na Caixa Econômica que ele faz lá diariamente. E você falou aqui que a inflação nada mais é do que a alta dos preços. Isso implica alguma coisa na rentabilidade da poupança para todos nós ou não? Esse é um fator muito importante para esclarecer, né, porque hoje o volume aplicado em cadernetas de poupança no Brasil ele é muito grande. Então, é culturalmente o primeiro investimento dos brasileiros, né. Então, assim, hoje, né, com a situação de uma inflação mais alta do que a rentabilidade dos juros e pensando que a inflação paga um percentual da taxa básica de juros lá que é 70% mais ou menos do valor que rentabiliza os juros básicos da economia que é a Selic e uma inflação acima da Selic como nós vimos aí em 2000 no ano de 2000, né, o ano que passou. Então, nós vemos que a inflação ela corroeu o valor da rentabilidade que estava sendo paga pela poupança. Então, frente à inflação, pensando nesse critério de corrosão do valor do dinheiro no tempo, quem estava aplicado e deixou esse valor aplicado em poupança teve lá uma... ao invés de ter uma rentabilidade real positiva, teve uma rentabilidade real negativa. Quando a gente vê a rentabilidade menos a inflação, o final dessa cúpula é negativa. Então, uma rentabilidade negativa nesse perigo. Ou seja, não corrigiu nem a inflação. Então, apesar de estar ganhando, ter no final mais do que tinha no começo, não conseguiu vencer a inflação. Não conseguiu fazer com que o seu valor do dinheiro não fosse corroído pela inflação. Por isso que esses títulos atrelados à inflação, que são títulos com preço de entrada, como o IPCA a mais, do Tesouro Direto, extremamente acessíveis. A partir de R$100,00, já é possível aplicar em Tesouro Direto. É um valor extremamente acessível, porque é possível comprar uma fração, não precisa comprar o título inteiro. Então, é extremamente acessível. Há valores baixos. Mas é uma garantia de uma proteção contra a inflação bem relevante. Jackson, eu só vou lhe perguntar e eu vou lhe pedir que você responda só bem rapidinho. Nós corremos o risco de uma hiperinflação novamente ou não? Acredito que pelos controles que hoje se tem da economia, pela estabilidade da economia brasileira, nós corremos um risco baixo de hiperinflação. Ele não é inexistente. Porque entra dentro dessa conta muito a percepção sobre como a economia vai se desenvolver ou vai crescer, enfim. E onde vão estar os ajustes para serem feitos pelo Banco Central. Acredito que não é um risco alto. É um risco que ele existe. Está, sim, sendo mensurado nos cálculos lá do Banco Central. Mas dentro de uma medida em que a inflação aumente, nós vamos ter aí, sim, uma retomada da alta de juros pelo Banco Central, que pelo menos no último período tem demonstrado que com a estabilidade e um direcionamento da política econômica nesse sentido, tem dado respostas para uma estruturação de uma inflação controlada dentro da meta do Banco Central, que hoje é 4%. Eu gostaria, então, para finalizar, ou já acho que você fizesse uma análise assim mesmo, que é rápida, do momento que nós estamos vivendo, da situação financeira do Brasil, no momento em que a inflação está alta e as coisas estão subindo de preço. Então, por favor. Está bem, acredito que é muito importante, primeiro de tudo, para a nossa população, seja sobre os investimentos, seja sobre uma visão geral da economia, buscar informação, buscar estar informado. Uma questão muito importante é a própria educação financeira. Hoje nós temos diversas possibilidades de absorção desse conhecimento. nós temos aí até mesmo aqui no programa nós costumamos falar bastante sobre educação financeira, trazer o que o mercado disponibiliza. Então, assim, que a gente consiga levar essa informação e educação financeira como um princípio básico para todos os nossos telespectadores e de forma geral, ela contribui para que nós possamos sempre estar, além de aproveitando as oportunidades que o mercado de investimento nos traz, mas também como algo para a nossa vida, para a gente conseguir conter e controlar as nossas despesas, as nossas receitas e ter um, vislumbrar um futuro onde a gente consiga ter lá uma poupança, uma economia, uma garantia do nosso futuro, né? Então, a educação financeira ela serve para isso também. Ela tem esse papel muito importante e nós somos muito carentes no Brasil hoje dessa educação financeira porque não nos é ensinado na escola, né? Então, nós precisamos buscar na nossa maturidade esse conhecimento que é muito importante e relevante para que nós, quando chegamos lá no nosso futuro, quando nós chegarmos lá, não estejamos desprotegidos, né? De alguma forma, por não termos feito anteriormente esse estudo e essa compreensão. Tive um prazer muito grande de conversar aqui com o Jackson Soares que é diretor de investimento do Grupo Fortos. Jackson, as suas informações foram de extrema importância para nós aqui nesse nosso programa de verão. E tomara que você tenha um verão bem bom e que as coisas baixem um pouco, né? Muito obrigado, Jackson. Apareça sempre. Dê um abraço lá no pessoal todos da Fortos. Obrigado, agradeço pela participação do programa. Lembrando a vocês que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui para mais uma vez tratar de direito do consumidor. Vou falar sobre direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí